Essa aqui é a linha completa do Backyard Guns, cofrinho musical, mochila, esse aqui é o Pablo musical, você aperta no meio dele para tocar. Oi, eu sou o Pablo, vamos casar junto! A mesma coisa nos chaveirinhos, todos de pelúcia antialérgica. Aqui seria a mesma coisa, só que eu dançante. E aqui nos cofrinhos cada um tem uma música diferente. Vou tirar o lacre. Joga aqui para mim a moeda por favor. O Pablo já tem outra música. Mochila. Tchau, tchau. 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 Tchau.